Olá, essa aula é sobre forças intermoleculares. Vai ser uma aula muito densa em termos de informação. Se necessário, pause o vídeo, faça suas anotações, volte o vídeo, assista novamente. Eu vou fazer a coisa mais dinâmica possível para que a gente não tenha um vídeo excessivamente longo. O tema é forças intermoleculares, isto é, força entre as moléculas. Esse termo é usado para diferenciar de um outro tipo de ligação de força atrativa, que é a interatômica. Quando a gente fala em iônica, covalente e metálica, nós estamos falando em ligações interatômicas. O tema agora é ligações ou forças ou interações entre as moléculas intermoleculares, que são forças atrativas que acontecem entre moléculas quando a substância está em fase líquida ou em fase sólida. Lembre-se que uma molécula é um agrupamento de átomos unidos por ligação covalente. Então, por exemplo, você tem uma molécula de água, outra molécula de água. Como que elas interagem atrativamente? Ou você tem uma molécula de água, uma molécula de etanol. Como se dá a atração entre essas moléculas? Esse é o tema dessa aula e todos os inúmeros desdobramentos que existem. Eu vou começar fazendo com você um resumo de como você descobre numa substância pura, substância pura é aquela que não está misturada, como você descobre qual é o tipo principal de força intermolecular que existe. Primeiramente, você se pergunte assim. Dentro da molécula, existe átomo de hidrogênio diretamente ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio? Se houver, você já descobriu que existe ligação de hidrogênio entre suas moléculas. Então, esse é o primeiro tipo de força e eu quero aqui dar exemplos. Caso não haja nenhum hidrogênio diretamente ligado a FOM, então você vai se perguntar se a molécula é polar, se ela tem extremidade positiva e extremidade negativa. Se ela for polar, ela interage por dipolo permanente e dipolo permanente com outra molécula igual a ela. Exemplos, já dou já já. Caso a molécula não seja polar, então o principal tipo de força intermolecular se chama dipolo instantâneo e dipolo induzido, que às vezes o Enem chama de dipolo induzido e dipolo induzido. É típica de moléculas apolares e na sequência a gente vai dar exemplos. Então vamos começar por aqui. Moléculas que se atraem por ligação de hidrogênio. Então você pode colocar aí na sua anotação todos esses exemplos que estão aqui. Em especial, eu gostaria de destacar na orgânica os álcoois, que tem OH ligado a carbono saturado, os fenóis com OH ligado a um anel aromático, os ácidos carboxílicos. Se você precisar, retorne na aula de revisão de química orgânica estrutural e reveja a tabela das principais classes funcionais. As aminas primárias e as aminas secundárias, que se caracterizam por NH2 e NH. As amidas, que tem hidrogênio ligado ao N, por exemplo, com essa estrutura ou com essa estrutura. E os carboidratos ou hidratos de carbono. Um exemplo de carboidrato ou hidrato de carbono é a glicose. Aqui eu tenho um modelo molecular da glicose, os átomos de carbono mostrados em preto, os hidrogênios em brancos, os oxigênios em vermelho. Note que existem grupos OH, 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 o que favorece interações, tipo ligação de hidrogênio entre as moléculas de glicose, por exemplo, na glicose sólida. Aqui eu tenho outro exemplo de carboidrato, a frutose, onde você também consegue perceber a existência de vários grupos OH. E, portanto, a frutose interage. As moléculas dela interagem, ligações intermoleculares, interagem por ligações de hidrogênio. Voltando ao nosso resumo, agora vamos falar de exemplos de moléculas que não têm ligação de hidrogênio, mas sendo polares, têm dipolo permanente e dipolo permanente. Aqui estão vários exemplos, entre eles essa sequência dos hidretos de halogênios, aqui uma sequência com elementos do grupo do oxigênio, do grupo do fósforo e outros exemplos. Cabe destacar aqui um caso interessante, que é um aldeído, aqui um éter e aqui uma cetona. Quando você tem aldeídos, éteres e cetonas de moléculas pequenas, você tem moléculas polares que interagem por esse tipo de força. Se a molécula for muito grande, aí não, aí começa a predominar o caráter apolar da molécula. Voltando ao nosso resumo, vamos para as moléculas apolares que têm dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então aqui temos vários exemplos importantes, quando estão em fase líquida ou em fase sólida, onde merece aqui destaque o grupo dos hidrocarbonetos, isto é, dos compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Por exemplo, o pentano é um exemplo de hidrocarboneto e suas moléculas interagem por esse tipo de força intermolecular, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Um outro exemplo importante é o dos óleos e gorduras, sejam eles de origem animal ou de origem vegetal. Então os óleos e gorduras presentes na alimentação, por exemplo, são todos casos de moléculas de caráter predominantemente apolar, cujo tipo de interação entre as moléculas é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Bom, agora falando um pouquinho sobre ponto de ebulição de substâncias moleculares, isso é bastante importante, você tem que levar em conta que existem dois fatores predominantes que determinam isso. Primeiro é o tipo de força intermolecular. Nessa sequência aqui do esquema, quanto mais à direita estiver, mais fracas tendem a ser as interações intermoleculares, quando você compara moléculas de tamanhos parecidos, massas moleculares parecidas. Então uma substância que tenha ligação de hidrogênio tende normalmente a ter uma temperatura de ebulição mais alta do que uma que tenha dipolo permanente. Dipolo permanente é esta, por sua vez, uma temperatura de ebulição mais alta do que uma que tenha dipolo instantâneo e dipolo induzido. Por outro lado, se acontecer de você deparar com uma situação onde você está comparando duas substâncias com o mesmo tipo de interação entre as moléculas, aí a que tiver moléculas maiores ou de maior massa molecular vai ter uma temperatura de ebulição mais alta. Por exemplo, se você comparar o propano e o pentano, ambos exemplos de hidrocarbonetos, onde tem dipolo instantâneo e dipolo induzido, como a molécula do pentano tem massa molecular maior, ela tem temperatura de... a substância pentano tem temperatura de ebulição maior. Por quê? Porque as moléculas interagem mais fortemente do que no caso das de propano, que tem um tamanho menor. Essas forças entre as moléculas, elas são forças elétricas, elas são originárias de fenômenos que acontecem na eletrosfera dos átomos que existem na molécula. Bom, então comentados esses aspectos, eu queria fazer com você essa questão do Enem. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas farrações do petróleo. Lembre-se que o petróleo é uma mistura predominantemente de hidrocarbonetos. E normalmente são separados, os hidrocarbonetos do petróleo, são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Ele numerou as frações, disse que uma delas é separada em temperaturas de até 20 graus Celsius, outra de 30 a 180 e assim por diante. E ele dá aqui exemplos de aplicações dessas frações e também o número de carbonos em cada uma das frações. Quando, por exemplo, você vê C6 a C12, isso significa que é uma mistura de hidrocarbonetos de 6 a 12 carbonos na molécula. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas que nos outros casos. Por quê? Bom, aqui são todas moléculas de hidrocarbonetos. Portanto, em todas essas substâncias existe dipolo instantâneo, dipolo induzido. E, consequentemente, o que diferencia a temperatura de ebulição é o tamanho das moléculas. Moléculas maiores vão ter temperatura de ebulição mais alta. Temos aqui moléculas maiores e, portanto, de temperatura de ebulição mais alta. Essa fração destila numa faixa maior de temperatura por causa da intensidade das ligações entre as moléculas. Analisando as alternativas, nós percebemos que uma delas, D de dado, diz que as forças entre as moléculas são mais intensas entre essas moléculas do que nos casos anteriores, o que vai ao encontro do que eu estava dizendo aqui. Bom, agora eu queria falar uma palavrinha sobre tipos de interações intermoleculares e formação de misturas, principalmente de soluções aquosas. Quando você vai fazer uma solução, o soluto, para se dissolver no solvente, ele precisa interagir por forças intermoleculares. Então, é necessário que haja ou rompe a separação das partículas que constituem esse soluto para que essas partículas se dispersem no solvente. Aqui eu tenho a representação de uma molécula de etanol. E aqui a representação de moléculas de água. Note as ligações de hidrogênio aqui esquematizadas. Opa, é importante você perceber isso. A ligação de hidrogênio não é apenas e tão somente interação entre a parte positiva de uma molécula e a negativa de outra. É mais que isso. Ela é uma interação que acontece entre um átomo de hidrogênio ligado à fonte e um átomo de fluoroxigênio ou nitrogênio de outra molécula. Então, para que aconteça o estabelecimento de uma ligação de hidrogênio, as moléculas não precisam ser iguais. Elas podem ser diferentes. Desde que uma delas tenha H ligado a fluoroxigênio ou nitrogênio e a outra tenha um fluoroxigênio ou nitrogênio com pelo menos um par eletrônico aqui apto a estabelecer essa ligação. Então, a ligação de hidrogênio ela se estabelece entre o hidrogênio ligado à fonte e um par eletrônico de um fonte da outra molécula. Então, quando o etanol, o álcool etílico, o álcool comum se dissolve na água ele se dissolve e forma uma mistura homogênea por estabelecimento de ligações de hidrogênio. Aqui nós temos outro exemplo interessante que é o da acetona se dissolvendo em água ao estabelecimento de ligações de hidrogênio. Olha que caso interessante isso aqui. Bem, bem, bem interessante. A acetona, ela não estabelece ligações de hidrogênio quando ela está pura. Por quê? Porque na molécula dela não há H diretamente ligado ao oxigênio. Porém, quando a acetona é misturada com água aí sim há o estabelecimento de ligações de hidrogênio. E é por isso que a acetona ela é tão solúvel na água. Ela não tem ponto de ebulição muito alto porque não estabelece ligações de hidrogênio. O ponto de ebulição da acetona é por volta de 56, alguma coisa mais ou menos por aí. A solubilidade dela em água é muito grande por causa do estabelecimento dessas ligações de hidrogênio. Muito bem. Agora eu queria ver com você uma questão muito bonita do Enem que começa a aplicar isso. Então, que aplicações nós temos para as ligações intermoleculares no cotidiano? Bom, uma aplicação é o da viscosidade. Viscosidade é uma propriedade relacionada à dificuldade dos líquidos para escorrer. Por exemplo, o mel é mais viscoso que a água. O ketchup é mais viscoso que a água. O betume, o piche, é mais viscoso que a água. Quando você tem um líquido muito viscoso é porque suas moléculas interagem muito fortemente por interações intermoleculares e é isso que dificulta o escorrimento. Isso que faz ter uma alta viscosidade. Um outro exemplo de atuação das forças intermoleculares que vai estar em jogo nessa questão que eu vou ler e fazer com você se chama capilaridade. Quando você pega um tubinho muito fino de vidro aberto nas duas pontas e mergulha uma ponta na água verifica-se que a água sobe um pouquinho dentro desse tubinho de vidro. Ela sobe por causa da intensa atração entre a água e as moléculas da superfície do vidro. Esse tubinho fino de vidro é chamado de capilar. Palavra que vem do latim cabelo. E esse efeito da subida da água ela sobe um pouquinho dentro do tubo capilar é chamado de capilaridade. E a capilaridade não é observada só em tubos de vidro. Ela é observada em tubos de celulose, em tubos de quaisquer outros materiais que interagem muito fortemente com a água. Quando uma camiseta de algodão encosta na água rapidamente a água se espalha pelo algodão. Por quê? Porque o algodão é feito de celulose. A celulose é um polímero de glicose. Isso quer dizer que é uma grande molécula cheia de grupos OH. Então o algodão é feito de um material, a celulose, repleto de grupos OH que interagem muito fortemente com a água por ligação de hidrogênio. E isso explica a capilaridade. Isso explica por que a água molha tão fácil uma camiseta de algodão. Por que ela molha tão fácil uma folha de papel. O papel tem poros. Esses poros existem ali naquela estrutura. O papel também é celulose. E nesses poros a água vai sofrendo um fenômeno de capilaridade. Vejamos então essa questão. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol, álcool comum em um copo de vidro. Aqui ó, etanol no copo de vidro. Em seguida, uma folha de papel. A folha de papel tá aqui, ela foi. Papel tipo papel de filtro usado pra filtrar café. E verifica-se que fixando a folha com uma pontinha aqui, uma das laterais imersa no etanol, verifica-se que com o passar do tempo, né, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Então o etanol, ele vai subindo. Assim como se fosse a água, a água também subiria pelo papel ou por um pedaço de tecido de algodão. Para a parte dos estudantes, isso, esse acontecimento ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Mas do ponto de vista científico, e agora vem a importância de estudar ciências da natureza, você vai dar uma explicação científica pra isso. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido aqui no papel é o efeito da capilaridade nos poros do papel, conforme você vê aqui no item D. Bom, agora eu quero comentar com você uma outra questão interessante sobre forças intermoleculares. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imissíveis. Imissíveis quer dizer que não formam solução, não formam um sistema homogêneo. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária, fixa, e a fase imóvel em movimento no papel. Então ele está dizendo que se trata de um procedimento em que uma fase fica parada no papel e outra se movimenta. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. Então você percebe por aí que se eu tiver papel, celulose, com água retida, eu tenho uma estrutura cheia de grupos OH. É a água absorvida, essa água absorvida na celulose que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase imóvel, também líquida. Então nós temos uma partição, uma separação entre duas fases, líquido e líquido. Uma fase aquosa, que está retida no papel, e uma fase que vai se movimentar por ele. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária. Migram mais lentamente, andam mais lentamente, se movimentam pelo papel mais rapidamente. Lembra daquele exercício de agora há pouco sobre o álcool subindo no papel? Pensa ali numa situação que um outro solvente está subindo e você tem como fase estacionária o papel com água. e uma fase vai subindo por algum tipo de efeito, de capilaridade ou algo do tipo. Aqui ele fala uma mistura de hexano com 5% em volume de acetona. Perceba que hexano é um líquido apolar, predominantemente apolar. Foi utilizada como fase imóvel. Ah, hexano, apolar e hidrocarboneto não é emissível em água, então essa fase vai percorrer o papel sem se emissibilizar na água. Foi usada como fase imóvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Para não congestionar a tela, eu representei as fórmulas nessa outra tela, mas vamos voltar lá. Então, ele apresenta para você cinco fórmulas estruturais de coisas que estão no pimentão, que foram extraídas, essas coisas estão dissolvidas nessa mistura de hexano com acetona e essa mistura vai percorrer o papel. Considere que esse extrato então contém as substâncias representadas. Pergunta. A substância presente na mistura que migra mais lentamente é... Vejamos agora. A pergunta é... Escolha, migo ou miga, dessas cinco substâncias que estão numa fase que se movimenta pelo papel, ele quer saber qual das cinco, são todas substâncias coloridas, são corantes presentes no pimentão, ele quer saber qual se movimenta mais lentamente. Componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária. Quem é a fase estacionária? É a celulose contendo água. É uma fase contendo muitos e muitos grupos OH. Esses componentes capazes de formar interações com essa fase estacionária migram mais lentamente e essa é a pergunta. Então vamos trocar essa pergunta por uma pergunta equivalente, que é a seguinte. Migo, miga, qual dos cinco interage mais fortemente com celulose e água que tem vários grupos OH? Olha, ficou fácil agora. Hidrocarboneto, hidrocarboneto, hidrocarboneto. Aqui é predominantemente hidrocarbônico, tem apenas um grupo OH aqui. já essa substância tem esse grupo, esse, esse e esse capazes de estabelecer ligações de hidrogênio com água. Portanto, essa é a substância da alternativa D que migra mais lentamente. Quando uma molécula é predominantemente hidrocarbônica, ela não tem tendência dissolver na água. Então nós dizemos que essa substância ela é hidrofóbica. Hidrofóbico quer dizer que tem aversão à água. Hidrofobia. Por outro lado, se essa estrutura tiver vários grupos que podem estabelecer ligação de hidrogênio com água, aí a presença desses grupos faz com que a substância se dissolva em água. Aí nós dizemos que a substância é hidrófila. tem afinidade pela água. Hidrofilia é afinidade pela água. Que grupos são esses? Que grupos tornam uma substância hidrófila? OH, NH2, NH, C dupla O e eventualmente um oxigênio entre dois carbonos. Esses grupos são os grupos mais, vamos dizer assim, importantes, grupos hidrófilos ou hidrofílicos que têm afinidade pela água porque estabelecem ligações de hidrogênio com a água. Então, por exemplo, o Enem já, mais de uma vez, colocou estruturas e pede, por exemplo, qual se dissolve melhor em lipídio? Gorduras, olhos. Qual se dissolve melhor na água? Então, perguntar se a substância se dissolve melhor em lipídio é perguntar se ela é lipófila, tem afinidade pelo lipídio. Ser lipófila é a mesma coisa que ser hidrófobo, tem afinidade pelo lipídio, tem aversão à água. Por outro lado, se a substância é hidrófila, tem tendência a dissolver na água, ela é lipófoba, quer dizer, ela tem aversão ao lipídio. Grupos hidrófilos aumentam a hidrofilia das substâncias. Por outro lado, grande predominância de carbonos e hidrogênios fazem a estrutura ser como se fosse um hidrocarbonetão e, portanto, lipófila. Tem tendência a se dissolver em lipídio e não na água. Existem estruturas que têm afinidade pelos dois grupos. O caso mais importante é o dos sais dos ácidos graxos. Aqui eu tenho um modelo de um ácido graxo. Um ácido graxo é um ácido carboxílico, C dupla OH, de cadeia longa. Geralmente 12 carbonos ou mais. Essa molécula tem 12 carbonos. Quando esse ácido é neutralizado por uma base, esse hidrogênio aqui sai com uma H+, e aqui no lugar entra um Na+. Então fica esse negocião aqui, C dupla O, O menos, um N1, e aqui um Na+. Esse é o sabão. O sabão é um sal de sódio de um ácido graxo. Ou, em vez de Na+, pode ser K+, também. Quando você dissolve o sabão em água, o que acontece? Esse Na+, e esse ânion se separam, se dissociam. E esse ânion dentro da água, ele tem liberdade para atuar na limpeza. Por quê? Porque essa extremidade interage atrativamente com a água, é uma extremidade hidrófila, e a cadeia tem aversão pela água e afinidade por óleos e gorduras. Ela é lipófila, ou hidrófoba. Então, imagine você lavando um prato sujo de óleo usando sabão ou detergente. O detergente tem outra fórmula química, mas a ideia é a mesma. É uma extremidade hidrófila e uma cadeia hidrocarbônica, uma longa cadeia apolar. Durante essa lavagem, o óleo se dispersa na água sob a forma de minúsculas, minúsculas gotas, com alguns nanômetros de diâmetro. Essas gotas, chamadas de micelas, elas contêm óleo no interior e vários ânions de sabão com esse rabinho enfiado na gotícula de óleo e a extremidade hidrófila para fora. Então você tem vários ânions do sabão aqui e a parte externa é constituída só dessas extremidades. Portanto, a parte externa interage com a água e sai facilmente na lavagem. Quer dizer, essa estrutura toda é levada na lavagem com a água, sendo que a gordura está ali emulsificada. Esse processo se chama emulsificação. É a formação de uma emulsão. E o sabão, no caso o ânion do ácido carboxílico, o sabão é um emulsionante ou emulsificante. é um papel parecido com o dos sais biliares na digestão. A bile, ela contém substâncias que emulsificam as gorduras e emulsificadas, as gorduras e os óleos que foram ingeridos são mais facilmente atacados por enzimas digestivas. Veja então essa questão. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, alguns chamam de sais biliares, substâncias presentes na bile, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Então eles precisam ser emulsificados, assim como o óleo e a gordura de um prato que está sendo lavado, também precisam ser emulsificados para saírem com água. Esses ácidos biliares, eles atuam no processo de modo a, bom, analisando as alternativas, a gente percebe que eles agem como detergentes. Eles têm a propriedade da detergência. A propriedade da detergência é uma propriedade característica dos sabões e dos detergentes. Os detergentes geralmente têm uma extremidade contendo enxofre e oxigênio e uma longa cadeia apolar. Os sabões e detergentes são substâncias anfifílicas ou anfipáticas. Essas palavras significam que elas podem interagir tanto com substâncias polares quanto com substâncias apolares. Os sabões, eles também são chamados de tensoativos, sabões e detergentes, porque eles interferem numa propriedade da água chamada tensão superficial, reduzindo a tensão superficial. Quando um tensoativo tem a extremidade hidrófila com carga negativa, nós dizemos que é um tensoativo aniônico. E se, porventura, fosse um tensoativo onde a extremidade aqui tivesse carga positiva, nós diríamos que é um tensoativo catiônico. Existem também tensoativos com uma longa cadeia polar e a extremidade que interage com a água não é nem positiva nem negativa. Ela tem apenas vários grupos C dupla O, OH. Aí nós dizemos que é um tensoativo não iônico. Pouquinho longo esse vídeo, mas é porque eu tive que pontuar uma série de terminologias importantes e se você tem alguma dificuldade com ela, retorna. Eu vi de novo. vai marcando esses termos para se familiarizar com eles. Beleza? Espero que tenha te ajudado, que tenha ficado tudo mais claro para você e a gente se vê na próxima aula. Até lá!